No mundo moderno, o carro é sinônimo de conforto, segurança e um rápido deslocamento. Já pensou ficar sem ele? Essa é a proposta do dia 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro. Em Rolândia, onde 20% da mobilidade urbana é via bicicleta, esse é o momento para repensar o uso diário dos veículos. O que está ganhando atenção total no mundo inteiro são as bicicletas. As bicicletas evoluíram incrivelmente, cada tecnologia que eles inventam. Tem agora bicicleta que não usa mais corrente, são outros sistemas de transmissão. Então, o ser humano é genial, ele vive inventando. E Rolândia, curiosamente, está dentro desse cenário. Porque segundo o Itedes, que fez a última revisão do plano diretor, nós temos aí quase 20% de mobilidade urbana via bicicleta. Fora a turma que curte as trilhas rurais. A intenção da data é repensar o meio de transporte e reduzir a queima de combustível e discutir sobre o uso de transporte público. Se a maioria utilizasse transporte coletivo, a emissão de gases e o trânsito seriam menores. Uma data que quer trazer questionamentos. Então, é uma data feliz, para a gente pensar um pouco que a evolução do mundo pode ser algo onde o carro, de repente, vira até uma peça de museu. E assim, são coisas que devem ir de uma maneira lenta e gradual, sem brigas ecológicas. Não precisa isso, sem protestos. Rolândia, mesmo sendo uma cidade do interior, já sofre com o trânsito e com a falta de vagas para os carros. Um problema urbano que já tem sido discutido. Por isso, outras alternativas são essenciais. Ali no hospital do Dr. Ber, lá no centro, virou um estacionamento. Antigo Museu de Rolândia virou um estacionamento. Então, assim, tudo parece que gira em torno do carro. Já não tem mais estacionamento, é difícil. Então, por que não pensar um pouco nas tendências atuais, né? E criar mecanismos, cenários, onde a bicicleta seja premiada, onde há incentivos fiscais. E aí entra toda uma política também, né? De organizar para que a bicicleta realmente possa até ser a nossa marca. A gente sonha muito, Rolândia, como a capital verde do ciclismo. E terminamos essa matéria fazendo um desafio. No Dia Mundial Sem Carro, vá a algum lugar sem ele. Uma oportunidade para você reconhecer a sua cidade, as ruas e também as pessoas. Experiência essa que o Daniel já teve. Eu vi cada casa bonita, cada jardim bonito. Falei bom dia para um monte de gente. Coisas que a gente esquece, né? Então, hoje o Rolândia está um pouquinho largado. Por quê? Está todo mundo trancado dentro do seu carro, não há mais contato, né? Então, por mais que o carro é uma facilidade, mas ele nos tirou um pouco essa convivência e a lentidão. Eu sei que tem horário, tem que chegar, mas tem muitos momentos que a gente poderia, de novo, curtir esse olhar para o outro, conversar, falar um bom dia, puxar uma conversinha. Não vai fazer mal, né? Então, assim, são ideias, principalmente para as crianças. Porque as gerações atuais estão complicadas. Mas a gente mostrar para as crianças que existe um modo de vida um pouco mais calmo, não tão acelerado.